Como quem para ao fim de uma jornada Estenuado, exangue E foi deixando o seu sangue no pó da imensa estrada Por onde vinha há muito caminhando E sua vista de chorar quebrada Ao caminho que andou e vai botando E reconhece, enfim, que andou para nada E para nada foi que andou penando Assim eu, que gastei o sentimento Pus no alma e escrevi com sangue O que em meus olhos a tua alma lê Pergunto, ao fim do áspero tormento Alma que vais perdida e vais exangue Para que chorastes e andastes? Para quê? O que é 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 Obrigado.